Como improvisar nos acordes maiores sem pensar em escalas, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui Só para te dar um contexto, o que acontece? Improvisar sem pensar em escala, independente de se for acorde maior ou menor ou qualquer outro tipo de acorde, hoje eu vou falar especificamente do acorde maior A gente, isso às vezes pode soar assim, cara Para você, de repente, se você é um guitarrista que já tem muita coisa na mão mas mesmo assim você se sente frustrado com o seu place tipo você sabe um monte de coisa, você já praticou um monte de escala, um monte de shape, um monte de frase até, você já sabe várias coisas, você tem muita coisa na mão mas você se sente frustrado com o seu place se você se sente assim, o treino que eu vou te dar hoje aqui é um treino que ajuda muito para te levar a improvisar sem pensar em escala então presta atenção nessa aula de hoje, tá? E quando um guitarrista fala assim cara, eu estou frustrado com o meu play o que isso significa? Significa que na hora que ele vai tocar na hora que ele toca a primeira nota tudo vem à tona então vem à tona e se tiver alguma coisa mais ou menos, a casa cai então você precisa para resolver, você precisa da base de uma base bem feita por exemplo, te dou um exemplo de uma música chamada All The Things You Are é uma música que pega muita gente, por quê? porque ela é assim tem um monte de acorde, ela vai modulando aí você começa a improvisar aí você pensa, pô, ela está em lá bemol aí eu vou tocar a escala de lá bemol no meio, quatro segundos depois ela já não funciona mais porque os acordes já mudaram e aquela escala ou aquilo que você pensou para aquela música já não funciona mais e aí você fala cara, mas eu já estudei as escalas já estudei frases já estudei teoria tem um monte de coisa na mão que eu consigo executar eu tenho boa técnica e tal mas eu me sinto frustrado por causa disso e o que que acontece? é o que você não pode pensar é você achar que para resolver isso você precisa aprender mais coisas ah, está faltando então mais escalas mais shapes mais não sei o que e não na verdade você precisa é ficar íntimo daquilo que você já sabe você precisa internalizar aquilo que você já sabe então como é que é a maneira certa de fazer isso eu vou te mostrar agora é o que? é para você entender isso você precisa entender um conceito do método DNA da improvisação que é mente consciente mente subconsciente na verdade isso não é um conceito do método DNA da improvisação é um conceito de vida a gente tem aí da psicanálise e tal mas eu não vou entrar nesse assunto até porque nem sou eu nem sou profissional dessa área mas a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente e isso aqui a consciência a quando isso está claro para você quando essa ficha cai você começa a entender por que que você fica frustrado com o seu play você começa a entender por que que você toca muita coisa mas na hora de improvisar não sai as coisas que você quer por que? porque a sua mente consciente ela quando você aprende uma coisa nova ela está aqui e aqui é muito superficial é muito muito devagar as informações são processadas muito devagar é tudo muito travada tipo quando você estava aprendendo a andar a dirigir um carro né ficava difícil de fazer né tipo como qualquer outra habilidade que você vai você vai começar você sente que parece que sabe para o outro cara é tão fácil para você é tudo tão difícil é porque você está processando aqui nessa mente consciente à medida em que você aprende como internalizar você transfere essas coisas para a mente subconsciente e quando você transfere essas coisas para a mente subconsciente acontece uma mágica que a mente subconsciente processa as informações centenas de milhares de vezes mais rápido basta você prestar atenção aí em coisas do seu dia a dia que antes você não fazia não conseguia fazer e hoje você consegue tem várias coisas que você com certeza vai saber ok então dá uma sacada agora nesse negócio aqui na tela a gente vai trabalhar isso aqui hoje tá então vamos lá deixa eu dar uma pincelada aqui no que a gente vai fazer a gente vai trabalhar dois acordes maiores se você reparar eles não estão na mesma tonalidade ou não estão dentro do mesmo campo harmônico isso é ótimo que é exatamente para forçar a gente a a desenvolver essa capacidade de tocar por cima dos acordes maiores então eu vou tocar aqui a digitação que eu coloquei ali por exemplo aqui esse dó com 7 ao maior pensa nessa região aqui do braço da guitarra aquele 7 que eu coloquei ali deixa eu achar ele aqui deixa eu fazer um risco aqui ó isso aqui tá na casa 7 inclusive é a sétima do acorde e tá na casa 7 e esse aqui tá na casa 8 tá na oitava casa ó tá só para você se situar aí e aí deixa eu dar uma digitada aqui primeiro ó para o acorde de dó com 7 a maior o que que é isso vai dar um jônio dentro desse acorde de dó 7 ao maior e pro lá bemol pensa nesse acorde aqui de lá bemol e vai dar isso aqui ó ou seja vai dar um lídio ok a gente vai agora aprender a transitar de um acorde para o outro ok deixa isso aí na tela que vai te ajudar e eu vou poder citar aí enquanto faço esse treino com você então a gente vai pegar esses dois acordes e o que que você vai fazer qual o treino de hoje você vai tocar muito lento você pode gravar um backing track uma base com teu celular mesmo você vai gravar parecido com isso aqui que eu vou fazer com esse backing track que eu separei aqui que eu criei com o meu celular e você vai treinar conectar esses dois acordes visualizando aquele aquele shape ali pode ser aquele ali pode ser um bom ponto de partida para você então vamos lá e o que que eu vou fazer eu vou recortar algumas frases aqui com você e eu vou começar agora saca só 1 3 4 ó só para você entender A bemol e volta para Dó então ó agora vamos ver se eu deixa eu ver pronto eu preciso definir alguma coisa aqui senão eu vou ficar improvisando aleatório eu quero definir uma frase para você ó por exemplo essa aqui é uma repara agora ali na tela na parte do lado do Dó olha o que que eu estou fazendo 1 3 5 7 fiz o arpejo praticamente e aí agora eu vou colocar aqui ó a nona tá vendo aquele azulzinho ali é a nona depois eu volto no 1 7 1 esse aqui é o pedaço do Dó e agora eu vou invadir o terreno do Lá Bemol e vou fazer o que que eu toquei aqui ó repara só aqui é o azulzinho do do lado do Dó olha só esse aqui ó ó cheguei nele e quando eu toco isso aqui eu tô aqui ó e se você reparar essa nona que tá aqui é a mesma nota que tá aqui ó que tem outra função dentro desse acorde então a gente vai conectar ou seja esse 5 que tá aqui ele estaria aqui ó ó então essa nó essa casa não tem em Dó então é aqui que a gente vai fazer a conexão então ficou cheguei no 5 agora de Lá Bemol e vou fazer ó 5 3 7 5 5 o amarelinho que é a sexta 7 1 9 e vou voltar aqui nessa nota aqui que na verdade já vira essa aqui de novo tá legal? agora desconsiderando essa coisa toda que eu escrevi aí vamos tocar ó tá aqui ó ó quando você faz esse treino de obrigatoriamente usar a mesma quantidade de notas pra cada um dos acordes você se obriga a contar alguma coisa melodicamente pra cada acorde e isso faz você desenvolver a sua capacidade harmônica interna e isso te permite acompanhar a harmonia de ouvido enquanto você tá improvisando depois você mesmo sem a base eu tô ouvindo o acorde ó eu poderia continuar entendeu? isso aqui te leva a acompanhar a harmonia de ouvido e aí o que que acontece de cara assim você pode pensar cara peraí beleza eu entendi mas eu nunca consegui improvisar eu acabei me contentando em fazer harmonia pra outras pessoas pras outras pessoas improvisarem porque eu nunca consegui e aí eu te eu quero chamar atenção aqui pra você do início dessa aula lembra do que eu falei da mente consciente da mente subconsciente pensa no carro pensa lá no seu carro quando você começou a aprender a dirigir aquilo era difícil de ser processado só que por repetição aquilo foi se tornando subconsciente e hoje você opera tudo aquilo no carro enquanto você conversa com outra pessoa entende? é outro exemplo interessantíssimo de internalização é isso aqui ó dá uma sacada nisso que eu vou fazer agora ó ó bom eu toquei aqui uma levada provavelmente se você tá me acompanhando aqui agora você sabe fazer uma levada dessa e aí se um iniciante te perguntasse assim cara qual é o pra cima e pra baixo desse negócio o que você tava pensando na hora que você tava executando essa levada você vai falar o que pra ele? você fala não cara eu não tava pensando mas como é que então você acessa esse negócio? então ó você acessa o ritmo sem pensar na subdivisão ou seja a gente precisa improvisar sem pensar nas escalas porque senão você fica travado e esse treino aqui que eu te mostrei ele faz com que você comece a memorizar subconscientemente o som dos acordes no caso aqui especificamente dos acordes maiores então isso aqui te leva a improvisar sem pensar em escala e te leva a fazer com que você acompanhe a harmonia de ouvido depois por quê? porque você tá internalizando então não pense que é ah cara eu não não tenho talento pra isso ou nunca consegui improvisar sei lá por quê será que é porque algumas pessoas conseguem outras não não é porque você não treinou dessa maneira quando você só treina as escalas você não tá criando uma relação daquilo que você toca com como aquilo vai acontecer com uma harmonia você precisa internalizar a harmonia pra poder acompanhar a harmonia de ouvido depois sacou? então revisando a frase eu não sei se eu vou lembrar deixa eu ver era isso era isso 11 ân 1 2 2 3